Música Olá, eu sou o pastor Daniel Adam Soares da igreja Yachurch e quero trazer uma palavra de esperança, de encorajamento para você nesse dia. Romanos capítulo 8, verso 31 está escrito, Se Deus é por nós ou se Deus é por mim, quem será contra mim? Talvez você esteja vivendo um momento de perseguição, momento de afronta, momento talvez de abatimento, talvez você esteja vivendo um momento de grande tribulação. Mas o Senhor fala para você, se Deus é por você, quem será contra você? Pode se levantar Satanás com seus intentos, pode o inimigo levantar pessoas para te ofender, te magoar, mas creia que Deus te, Ele é o teu advogado de defesa e Ele é o justo juiz. Ele pleiteia a tua causa, então não te defenda, entregue nas mãos do Senhor a tua causa e Ele agirá. Agora não guarde mágoa, não guarde ressentimento, não guarde ódio, porque isso interrompe a tua oração, dá legalidade aos demônios, oprimirem a sua vida. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com bem. Está escrito Romanos capítulo 12, verso 21, que você confie na intervenção do Senhor, Ele vai agir ao teu favor. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Então Deus, Ele pleiteia a tua causa, Ele julga a tua causa, Ele defende a tua causa. Então não fique aí abatido, não fique aí aborrecido diante do levante do inimigo, diante da batalha. Deus está vendo o que se passa na tua vida e Deus vai te defender, Deus vai agir. Mas confia no Senhor, não haja no braço, mas confie no Senhor, que você faça a sua parte. Ore, clame ao Senhor, reivindica as promessas do Senhor e com certeza você vai prevalecer diante desse momento difícil e você verá a justiça de Deus, porque Deus, Ele é o justo juiz. A Bíblia fala assim, Lucas capítulo 18, verso 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, embora pareça demorado, digo que depressa farei justiça. Deus vai fazer justiça, mas tome posse dessa palavra, se Deus é por mim, quem será contra mim? Então é Deus que te defende, Ele é o Senhor dos senhores e Deus, Ele vai agir no tempo certo, na hora certa, creia e tu verás a glória de Deus. Que Deus te abençoe com essa palavra de reflexão.